Então, era aquele programa de Pai Solteiro, que é comprar um patim, uma boneca, umas revistas e ir para o Ibirapuera. E ganharam barato, a gente ficava patinando, andando e tal. Eu lembro de brincar muito, muito, debaixo da marquise lá do Ibirapuera, que vai do Museu de Folclore, até o Auditório Ibirapuera, que é onde a Tulipa fez um monte de shows até hoje, onde foi o grande triunfo dela. Porque a gente foi tocar lá, ela estreou o show dela, o primeiro Efêmera, a gente pediu centenas de convites, de medo que não fosse lotar. Quando a gente chegou para passar o som, eles pediram os ingressos de volta para vender, porque a procura era demais. Então, a gente acabou fazendo o show lotado e ficou mais de 400 pessoas para fora. Aí eu lembro dela chorar naquele negócio, porque era lá que ela brincava com o pai dela e o irmão dela. Amém. Amém.